Bem, olha só pessoal, dá uma conferida aqui nesse acidente de trânsito ocorrido aqui na RSC 472 entre os municípios de Tenente Portela, nessa direção, Palmitinho, esta outra direção. O motor desse caminhão perdeu o controle então do veículo e acabou saindo da pista aqui, minha gente, e só não desceu um barranco aqui, que eu acredito ter em torno de uns 3, 4 metros, se não mais, porque ficou amparado aqui pelo guarda-reio e pelas árvores aqui, as margens da rodovia. O condutor não se feriu, os motivos pelo qual ele saiu da pista ainda são desconhecidos, certo? Mas a gente vê sinais na pista de freada, ele tentou parar o caminhão e saiu bem aqui, tá? Então colidiu aqui no guarda-reio e parou dessa forma. Então é importante aí que o pessoal que está trafegando aqui pela rodovia tome muito cuidado, porque acabo de receber a informação aqui de um funcionário da empresa que está aguardando aqui a chegada de um guincho, né, para tentar retirar então esse caminhão deste local aqui. Então é importante aí que as pessoas tomem um pouco de cuidado, porque a maioria aí dos condutores estão reduzindo bastante a velocidade, então tem que tomar cuidado, redobrado, justamente para não provocar aí outro acidente. A gente ocorrido aqui na localidade de Lajeado Filisbino.